Boa tarde, salsicha! Hoje é sexta-feira, mas as promoções da LG Importados continuam! Vem pra cá! Celular Motorola G5S Plus, 32GB por apenas R$ 599,00. Para casa e para a faculdade, MacBook Air, 13 polegadas, 128GB de SSD por apenas R$ 3.399,00. Para ter suas filmagens em 4K, drone DJI Phantom 4 por apenas R$ 4.169,00. Esse é para quem gosta de games, PS4 Pro 4K por apenas R$ 1.749,00. Para aquelas mulheres que gostam de andar bem perfumadas, Cacharel Amor Amor 100ml por apenas R$ 159,00. Esse é para homens de bom gosto, Dolce & Gabbana 125ml por apenas R$ 199,00. Na compra de qualquer produto, preencha o seu cupom e concorra a dois carros zero quilômetros aqui na LG Importados. LG é show, bebê!